Eu vou com o Douglas Fernandes na tela, que tem mais informações aqui sobre esse caso. Douglas, o que que aconteceu? Pelo que parece, já tem gente aí que foi autuada por receptação e a polícia tá atrás do restante aí pra passar o cadeado na turma, é isso? Exatamente, viu, Branquinho? A polícia agora quer desarticular esse esquema criminoso que vem sendo utilizado aqui na região metropolitana da capital. E tudo começou depois que foi levantada essa suspeita desses crimes que vêm acontecendo na região metropolitana aqui de Goiânia, dessa quadrilha especializada no furto de maquinários agrícolas, de veículos pesados, inclusive caminhões que foram recuperados pela polícia civil. Ao meu lado está o doutor Marcos Cardoso, que vai dar mais informações pra gente, porque vocês agora estão tentando encontrar o princípio de toda a organização criminosa pra que todos os culpados sejam identificados. Boa noite. Boa noite a todos, isso mesmo. A polícia civil, através da delegacia estadual de repressão com os rurais, em uma operação conjunta com o batalhão de Rotam, conseguiu ir recuperar dois maquinários agrícolas que foram furtados em uma empresa de cerâmica na cidade de Aragoênia. Assim, a partir dessas informações, que foram recuperadas em um trator e uma reta escavadeira, a polícia civil continuou nas investigações e dirigências e também localizou um caminhão que também foi furtado no mesmo dia. Agora, delegado, neste caso de Aragoênia, é possível que funcionários também possam ter facilitado a retirada deste veículo? Porque é um veículo pesado. As investigações estão em andamento, até agora não indica que nenhum funcionário está ligado. Por quê? Porque a empresa foi fechada e esses maquinários estavam guardados. Os autores, vendo a situação que estava ninguém no local, começou a vigiar e no dia 6 de janeiro, eles foram lá e furtaram esses três maquinários. E no dia 13, voltaram de novo e tentaram furtar mais um caminhão. Sendo assim, no dia 13, a PM conseguiu prender nessa tentativa de furto dessa segunda tentativa e a partir daí, com a troca de informação, a gente conseguiu localizar aqui em Goiânia esses maquinários furtados e as verificações a ponto que pode ser uma situação criminosa voltadas a furto de maquinários aqui na região. Agora, esse maquinário foi encontrado aqui em Goiânia, no poder de duas pessoas diferentes. Qual o envolvimento delas? Isso, foram encontrados aqui os dois maquinários em uma loja aqui em Goiânia que revende esses maquinários. Foram atuados aí na respiração culposa e também a partir das dirigências em andamento a gente conseguiu localizar em outro local também o caminhão que foi recuperado no dia posterior. Agora, qual a participação dessas duas pessoas que inclusive preencheram o TCO? Isso, a participação dela foi que ela comprou esse produto de crime pela desproporção entre o valor e a natureza e quem ofereceu ela tinha que presumir que esse produto poderia ser de crime. Então foi lavrado um TCO de gestação culposa. A gente está em andamento na diligência para ver se realmente essas pessoas que foram atuadas aí fazem parte dessa ação criminosa até o presente momento não fazem, mas as diligências estão em andamento tanto para identificar todos os membros dessa situação criminosa e tentar e aí prender todos eles. Quando aqui tem uma pergunta para o senhor. Pois é, eles foram atuados aí por receptação culposa. Só para a gente entender, é quando a pessoa não sabe que está adquirindo algo ali que é produto de furto? Então é isso mesmo. Então, ela foi atuada aí devido ao valor que foi pago pela natureza e quem ofereceu o produto ela deveria saber que era. Mas quando foi fazer a comercialização, eles inventaram. Teve um corretor e teve uma pessoa que passou como dono desses maquinários tentando enganar aí quem comprou os maquinários. Agora, o Branquinho, o que chama a atenção também em toda essa investigação é o espaço de tempo em que os maquinários estão sendo furtados, né? Isso. Foram furtados no dia 6 e no dia 13 eles voltaram lá e tentaram ir de novo furtar mais maquinários lá devido a essa empresa estar desativada. Agora, a polícia não identificou ainda quem seria o rapaz responsável pelo furto e também quem fez a transação com essas pessoas que acabaram vindo aqui na delegacia. A polícia civil já identificou quem são alguns autores e está em diligências aí em campo para poder identificar quais são os outros também que estão envolvidos nesse tipo de crime. Muito bem. Delegado, muito obrigado pela participação aqui. Agradeço a todos os agentes envolvidos e também vamos aqui parabenizar o Branquinho esta ação conjunta da polícia civil juntamente com o pessoal de Rotam porque foi com essa troca de informações que eles conseguiram localizar esse maquinário maquinário caro, né, delegado? Avaliado em quanto, mais ou menos, aí? Porque é muito caro, né? Uma retroescavadeira, um caminhão, um trator eles conseguiram recuperar e os donos já receberam os bens de volta. É isso aí. Parabéns pro pessoal da polícia. Obrigado, Douglas Fernandes. Obrigado, Douglas Fernandes.